Sejam bem-vindos ao Boom Market Pons Versa. Pra quem não sabe, Boom Market é esse período de ganhos e bonança no mercado de cripto. Com o Bitcoin passando de 30 mil dólares depois de várias baixas depressivas, há quem diga que nós voltamos pra esse momento. E é claro que a Ponzi Investimentos não ia ficar de fora. Aqui vão as grandes dicas de Joey Ponzi pra você surfar comigo nesse Boom Market. Dica número 1. Quem faz com pressa já fez errado. Confira tudo, respire, pense bem antes de tomar qualquer decisão. A rima pra afobado é afobado. Dica número 2. Olhe os preços, capitalização e volume. Ache os gráficos do ativo que você deseja e adicione os seguintes indicadores. Body Rebens, RSI, Moving Average, Parabolic SAR, Ishimoku Cloud. OBV, ATR, CNS, Pivot Point e Momentum Accelerator. Aí você coloca a tela cheia, tira um print, taque esse print no chat GPT e pede pra IA fazer uma análise de preços altos. Se o preço atual tá batendo com os alvos, dá uma entrada no Twitter pra ver como é que tá o furo doce em volta da moeda, vê se o preço do gás não tá um assalto. Aí é só morder o seu pedaço dessa tortinha. Sabor provo. Parabéns. Agora, você é liquidez. Cuidado pra não deter. Dica número 3. Saiba o que é extinto, saiba o que é emoção. Separe os dois. O que é o quê? Bom, aí você vai descobrir. Dica número 4. Grandes ganhos, poucos ganhos, poucas percas. Nos negócios, assim como no Rio de Janeiro, o único crime são os grandes vacios. Dica número 5. Comerciar tokens, assim como qualquer coisa, é só uma questão de achar o equilíbrio. E tombar esse equilíbrio pra você ganhar. Vem comigo subir nesse foguete, bons e versos. Pra lua!